A gente praticamente já não influencia o tempo no Brasil, mas foi um ciclone intenso. Provocou mortes, destruição e deixou muita gente desabrigada. Ticiano Kessler. Ainda há ventos úmidos que sopram do mar e deixam o tempo instável perto da costa do Sudeste e também do Nordeste. A previsão é de pancadas de chuva em toda essa faixa e ventania, mas não tão forte quanto ontem e hoje. Depois do ciclone, vem a massa de ar gelado a risco de geada do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso do Sul. No Nordeste, o tempo fica instável entre o litoral da Bahia e Alagoas e no Norte chove do Amazonas até o Pará. Fim de semana de manhãs e noites geladas em São Paulo. Amanhã, mínima de 8 graus, máxima de 21. No domingo, a mínima vai ser de 10 graus. Em Porto Alegre, mais frio. Volta a fazer sol até segunda, mas faz mais frio. A mínima vai ser de 6 graus amanhã. A gente vai conhecer agora a cachaça do Chile, chamada de pisco. Eu fui até lá e trago os detalhes numa reportagem especial, mas fico alerta. Claro, se você for beber, que seja com moderação e só para maiores de idade, hein? Tchau. 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 Tchau.